Eu pedi o dia de serviço para resolver algumas coisas e já consegui tomar a vacina de uma vez. Sete pessoas foram indiciadas por desvio de vacinas contra a Covid-19 em São José da Lapa, na região metropolitana. Três servidoras da saúde, além do marido de uma delas e três amigos do casal, estão entre os furafilas. Os furafilas foram flagrados por moradores da região recebendo os imunizantes no meio da rua em junho deste ano. Na época, seis pessoas foram levadas para a delegacia. Três funcionárias foram afastadas do cargo. Duas técnicas de enfermagem e agente de saúde de São José da Lapa foram indiciadas pelo crime de peculato, após vacinarem familiares e amigos. Segundo a investigação, foram vacinados o marido de uma delas e três amigos do casal. Os vacinados têm 37 e 47 anos e não moram na cidade. Os outros conduzidos alegaram que achavam que a vacina seria descartada e que, por isso, eles aceitaram ser vacinados. Todos os investigados, os sete conduzidos, os sete investigados foram indiciados pelo crime de peculato. Porque, além das três funcionárias públicas, que elas tinham essa condição de funcionária pública, e os quatro particulares, eles conheciam dessa condição de funcionário público das pessoas que efetuaram a vacinação. Então, os sete foram indiciados pelo crime de peculato, pena de dois a doze anos. O procedimento foi encaminhado para a justiça na data de hoje. O procedimento foi encaminhado para a justiça na data de hoje.